Bom dia, galera. Semana passada, nós encerramos o nosso capítulo 6 da apostila e das atividades suplementares, com todas as atividades contidas. Glória a Deus! Agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 7, que é a respeito da reprodução assexuada. É um capítulo bem curtinho, é um assunto bem curto pra gente estar tratando, tá? Se vocês podem olhar aí, é um capítulo bem rapidinho e provavelmente a gente já consegue entrar aí no capítulo 8, falando a respeito da reprodução assexuada também, que é um assunto mais prolongado. Beleza, galera? Semana que vem a gente vai estar aí fazendo umas atividades avaliativas e apenas o capítulo 6 estará sendo cobrado de vocês aí, das atividades avaliativas, tá? Então, muito empenho e desinvoltura para estar participando dessas atividades avaliativas. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa parte dos slides aqui, né? Relacionado ao conteúdo de reprodução assexuada. Só um minutinho. Muito obrigada por ter aberto a sua câmera, Duda! Vou descompartilhar novamente, tem um probleminha aqui no meu controle. Natan, obrigado por abrir a câmera! Vocês são os heróis! Mostrando seus rostinhos lindos aqui. Então, vamos lá! Deixa eu ver se vai dar certo agora. Só admitir a câmera. Amorando aí, galera, junto comigo, para eu conseguir comprar um outro computador, porque ele está aqui, não sei não. Só um pouquinho de paciência, peço de vocês aí, um pouquinho de compreensão. O meu note está meio lento hoje. Não é minha internet. Gabi, obrigado por abrir a câmera! Essa pessoa que entrou agora, que está com o nome todo esquisito aí, eu preciso que se identifique, porque eu estou fazendo chamadinha, gente. Estou marcando a presença de vocês na participação das aulas. E aqueles que têm o nome meio estranho, eu não sei identificar. Então, se puder entrar aí com o nome correto, eu agradeço. Então, vamos lá, né? Vamos tentar abrir esse arquivo aqui, né, gente? Beleza, Bruna. Nós estaremos aí iniciando o capítulo 7 hoje. Bruna, você não está apagada. Só apenas o capítulo. Belezinha, Bruna. Então, vamos lá, gente. Muita paciência, muita calma nessa hora, né? Todo mundo com o dedinho cruzado aí. Oração firme para dar certo agora. Não, é apostila mesmo, Gabi. Dedos cruzados aí, Natão. Vamos lá agora. Vamos ver se vai dar certo. Não, é esse? Vai lá, note. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vai! Vai aparecer para todo mundo aí. Tipo de reprodução assexuada na tela. A reprodução assexuada, ela é definida como aquela que não tem a participação de gametas. Certo? Existem outros tipos, né? E a gente vai começar a falar da reprodução assexuada, que é a divisão do organismo em dois, que é a divisão binária. Ou também chamada de sissiparidade ou bipartição. São os nomes aí que eu posso estar dando à divisão binária. Em alguns livros eu vou estar achando como divisão binária. Outros eu vou estar achando como... Deixa eu só adentrar aqui algumas pessoas. O negócio está meio lento. Vamos cruzando os dedos aí. Então, vamos lá. Então, eu tenho a divisão binária que ela pode ser chamada de sissiparidade ou bipartição. Bimind 2 ocorre em bactérias protozoárias, algas, platelmintos ou poliquetas. Eu coloquei um exemplozinho aí que é a célula mãe. Eu tenho uma bactéria linda e formosa. Ela simplesmente vai fazer o quê? Dividir em duas. Formando aí uma nova bactéria idêntica à mãe. Isso é uma divisão binária. Beleza. Até aí. Vou passar para frente. Qualquer dúvida, gente, manda aí no chat que em determinado momento a gente responde. Mais rápido aqui. Esse exemplo da esponja, nós vimos na nossa apostila, né? Ele perguntou para nós se esse tipo de brotamento, de reprodução que estava acontecendo ali na apostila era um tipo de reprodução. E aí eu expliquei para vocês, já adiantei um pouquinho, né? Que no caso aí seria o tipo de brotamento. Olha ali. Aqui eu tenho um desenho melhor. Que eu tenho a esponja mãe linda e maravilhosa, né? Aí eu vou ter o quê? O surgimento de um broto. Esse broto vai descolar do indivíduo da mãe, né? Da onde ele se originou. E se fixar o substrato bem ao lado dele aí, desse indivíduo aí. Formando um novo indivíduo, crescendo lindo e formoso. Esse é o tipo de brotamento. É um tipo de reprodução assexuada. O surgimento de brotos nos indivíduos, formando uma colônia comum em bactérias, protozoários, fungos, poríferos e quinidários. Poríferos e quinidários são seres que estão ali no mar, certo? Eles fazem ali esse tipo... Tem gente que tá com o áudio aberto, por favor. Bloqueie o áudio, Gabriela. Então, esse tipo de reprodução, ela é conhecida como reprodução de brotamento. Através do brotamento, né? Só um momentinho, gente. Vamos ver se vai ficar mais rapidinho. Fiz uns treinos aqui. Ah lá. Até aí, tranquilo, certo? Tô só admitindo umas pessoas que estão entrando agora, tá? Tem gente que tá com o áudio aberto. Eu preciso que bloqueie o áudio. Entrou uma pessoa aí com a identificação de reconectando. Eu preciso que se... Guilherme e Suelen, beleza. Gente, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês, porque senão não tem como eu colocar a presença se eu for ficar adivinhando aqui, tá? Essa pessoa que entrou com o codinome aí de reconectando, eu preciso que se identifique. Ítalo. Bem-vindo, Ítalo. Tá? Eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês, porque a partir de agora a gente vai estar analisando a presença de vocês em cada uma das aulas. Fica registrado aqui. Tem um que tá com o desenho de um coelho aí. Quem que é? Não custa nada colocar o nome aí, galera. Quem que é esse coelho aí? É o Igor Pro. Quem? Tá escrito o nome dele. É uma letra bem estranha, mas tá escrito Igor. É o Igor. Igor. O coelho é o Igor. Gente, não precisa colocar esses nomes estranhos, não. Coloca o nome de vocês, nome do Orgão, pra não perder tempo a gente fazer isso. Vai lá. Outro tipo de reprodução assexuada. Seria aí a esporulação. Que é a parte de germinação através de esporos, né? Formação de células chamadas esporos. Nossa, prof, você tá falando que os esporos são células? Claro que são. Estão vistas a olho nu. Há alguns tipos de esporos, não todos. Nós conseguimos ver a olho nu. Outros, a maioria não. Em condições adequadas. São aqueles que estão no ar. Muita gente é alérgica a esse tipo de esporos. Porque causa alguma irritação nas nossas vias respiratórias. Eles podem ocorrer em bactérias, protozoários, fungos e plantas. Os esporos de bactérias, protozoários e fungos, nós não enxergamos. Alguns esporos de plantas, nós conseguimos enxergar. Os de bactérias e fungos, uma grande maioria, são bem prejudiciais à nossa saúde. Principalmente dos fungos. Eles ficam no ar, em suspensão. Se entra em contato com as nossas vias respiratórias, pode vir aí a ocasionar algum tipo de doença. Geralmente, a rinite, não existe, né? As ites da vida, tá? Duda, eu tô vendo que você tá com a apostila. Eu acho que eu não fiz na ordem. Acho que tá meio fora de ordem aí. Tá? É que a prof vai montando, vai vendo e vai surgindo as ideias. Depois que eu vou ver a apostila aí. Mas nesse aí, são três dias fazendo os slides pra... Tá na ordem, certinha. Tá, beleza, gente. Ah, isso foi sensacional. Brincadeira. Vocês que são. Outro tipo de reprodução assexuada é esquizogonia. São várias divisões que ocorrem aí no núcleo da célula, com posteriores divisões no citoplasma. Aí já é nível bem microscópico, tá bom? O principal exemplo é o protozoário causador da malária. A gente não consegue ver essa divisão, tá? Que acontece nesse protozoário, porque é a nível celular mesmo. É lá no núcleo da célula que acontece essa divisão. Mas é uma reprodução extremamente rápida, tá, gente? Esse protozoário da malária aí é o causador da malária. Plasmodium falciparum. Ele causa a nossa maláriazinha aí. Muito presente na região norte. E é muito causado por causa da falta de higiene também, né? Mentira, professora. É feito por mosquito também. Mas aí tem aglomeração de mosquitos em função da má higienização do lugar aí, né? E aí pode vir tudo aí, uma cadeia de sucessões de falta de saúde aí também com as pessoas. Então, eu tenho a esquizogonia. Gente, é bem simples. O que é esquizogonia, professora? Várias divisões no núcleo da célula, com posteriores divisões no citoplasma. Divide-se primeiro o núcleo e depois o citoplasma. Tá vendo que eu coloquei ali? Coloquei um círculo azulzinho. Seria o núcleo. O núcleo vai se dividir em vários. Depois que eu tenho vários núcleos, aí eu vou dividir em outros citoplasma. Vai se tornar isso o quê? Células únicas. Idênticas à primeira. Beleza, galerinha? Super simples a parte de reprodução assexuada. Essa aqui é o que eu acho mais bonitinho, que é a fragmentação. A gente consegue achar ela até no rabo da lagartixa. Mas o rabo da lagartixa não é um tipo de reprodução. É só uma fragmentação que acontece a formação de um novo membro. A fragmentação é um organismo se fragmenta em pedaços, que é o que acontece com a estrela do mar, certo? E a cada um desses segmentos vai formar um novo indivíduo. Então eu tenho lá uma estrela do mar, linda e maravilhosa. Ela vai fazer o quê? A gente vai fragmentar ela em partes e cada parte dessa vai originar um novo indivíduo. Que ali eu também coloquei o exemplo das planárias, né? A estrela do mar é um equidodermo e eu tenho as planárias. Eu posso seccionar ali, fragmentar a minha planária em várias, vários pedacinhos e ela vai dar aí origem a um novo indivíduo. Nojento, mas é assim que funciona. Então eu posso chamar de fragmentação ou laceração. Laceração vem de, a palavra, se não me engano, é latim, tá? E vem do latim, é fragmento, tá bom, gente? Esqueci aí a parte do latim aí. Há muitas palavras dentro de biologia, é latim grego, latim grego, latim grego, tá? E a parte dessa aí, laceração, do latim é fragmento. E concluiu aí o capítulo 7, gente. Super simples, rapidinho, bonitinho, jeitosinho. Aqui eu tenho reprodução sexuada. Qual que seria, professora, a maior diferença entre as duas reproduções? Uma acontece com gametas e a outra com ausência de gametas. Essa é a maior diferença. Fertilização ou fecundação? É uma alternância de um período com reprodução sexuada e assexuada. Onde eu vou ter aí, eu consigo ver a reprodução em ambas as partes. Eu vou entrar aqui um pouquinho, dando um parênteses, em relação aos indivíduos que são hermafroditas. Os indivíduos que são hermafroditas, eu não tô falando de seres humanos, tá, galerinha? Nós temos animais e algumas plantas que são hermafroditas e quer dizer que eles podem se autofecundar. Existem plantas hermafroditas que se autofecundam com a presença de gametas. Ou seja, os indivíduos hermafroditas, eles podem fazer tanto a reprodução sexuada como a reprodução assexuada. Tá, levando em consideração aí que é o único indivíduo que faz os dois tipos de reprodução. Isso aí vai levar muito em consideração o ambiente, tá? São fatores externos que vão determinar qual é o tipo de reprodução que esse indivíduo, sendo hermafrodita, vai estar utilizando da sua reprodução, ok? Em relação à reprodução assexuada, vocês têm alguma dúvida, meus amores? Eu falei sobre o brotamento, falei sobre a escorulação, a fragmentação. Ah, esqueci da propagação vegetativa. A propagação vegetativa a gente vê muito ela através dos morangos, porque ele vai poder fazer ali a parte da multiplicação dos vegetais, né? Acho que tá falando ali. Somente vegetal que acontece isso. A planta mãe, ela vai dar origem a outras plantas filhas, tá? A partir de uma parte do organismo, onde ele vai ter que estar inserido ali com a junção da raiz no solo, que é o caso ali que acontece do exemplo do morango. Olha ali na página 26 de vocês, da apostila, que eu tenho ali o morangueiro, eu tenho a raiz e o estolho, que vai estar em contato com o solo, vai ali produzir uma nova raiz. Isso, Gabriela, isso aí mesmo. E aí, a partir disso daí, vai dar origem ao novo indivíduo. Essa aí é a propagação vegetativa. A próprio nome já tá falando, vegetativa vem de vegetais, ou seja, nós não vamos achar esse tipo de propagação em animais. Um outro exemplo que ele coloca é a batata. Imagina aquela batata esquecida lá no fundo da gaveta da geladeira. Quando você vai pegar ela, ela tá cheia de brotinhos, né? Isso aí não são brotinhos, já é a propagação de um novo indivíduo. Se você pegar aquela raizinha ali que surgiu e plantar em algum lugar, ele vai dar origem a um novo indivíduo, através do quê? Da propagação vegetativa, tá certo? E aí, a técnica da propagação vegetativa tá sendo explicada ali na página 26. Se alguém tiver o interesse de fazer, pode estar fazendo. Não é obrigatório, tá? Beleza? Eu tenho ali a paternogênese, que eu esqueci de colocar também. Na página 29 de vocês, tá escrito assim, A palavra paternogênese, de origem grega, vem de paternos, que significa virgem. Refere-se ao crescimento e desenvolvimento de um embrião sem fertilização. Isso quer dizer que nesse processo as fêmeas procriam sem que sejam fecundadas. Ou seja, os gametas femininos dividem-se sucessivamente até que formem o indivíduo. A paternogênese ocorre naturalmente em vegetais, animais invertebrados, como pulgas, d'água e abelhas. E em alguns vertebrados, como lagartas, salamandras e peixes. Geralmente, os organismos que se reproduzem por paternogênese encontram-se em ambientes isolados, como ilhas oceânicas. Que ele dá ali o caso dos dragões de Komodo, né? Eles se reproduzem por paternogênese. Porque eles estão em um lugar remoto, né? E a fêmea procura lugar pra que os ovos, pra colocar esses ovos, né? E ali ela dá origem a uma nova, um novo dragão de Komodo, né? Ali do outro lado, na página 30, a gente tem a formação da abelha, bonitinha, lindinha ali, né? Através de paternogênese também. Tranquilo? E depois, na próxima aula, nós vamos estar corrigindo as atividades relacionadas, então, ao capítulo 7. Eu já vou entrar aí no assunto, só um momentinho, caiu minha folha aqui, minha colinha. No assunto relacionado ao capítulo 8, que seria a reprodução sexuada. Então, aqui no caso, a gente está falando da fertilização ou fecundação. Que a fertilização ou a fecundação, quando a gente fala, ela pode ser feita dentro do organismo ou fora do organismo, que seria fertilização in vitro, né? Ocasionada aí para novas espécies, tanto de animais como vegetais. Vegetais? Não. Ô, professora, tá doida? De animais onde tem aí a participação de gametas masculinos e femininos. Eu tenho isogametas. Isogametas são gametas iguais. Vai acontecer a formação da fecundação e depois os igoros. Os heterogametas, eu tenho aí os gametas diferentes, ou seja, o masculino e o feminino, tá? Ocorre a fecundação e a formação dos igoros. O gametas anterozoides e osferos, ou seja, eu tenho gameta masculino, gameta feminino, a fecundação ocorre e a formação dos igoros. Que aqui é o caso da participação dos gametas masculinos e femininos em relação às espécies animais. O tipo de reprodução sexuada ocorre de duas formas. Nos monóicos, que os dois sexos no mesmo indivíduo, que é o caso do hermafrodita, que eu falei, que a gente vai estar levando em consideração aí as lemas, lesmas e caracóis. E no caso dos dióicos, que é o caso de nós, seres humanos, são os sexos separados. Ok? Gente, alguém pode ligar a câmera pra ver comigo aqui? Eu quero ver um rostinho, porque eu tô me sentindo meio solitária aqui na sala. Achei a Gabriela e o Natan, que estão com a câmera ligada. Obrigada, meus amores. É muito estranho dar aula pra câmeras estáticas. Muito obrigado, Gustavo, também pela sua participação aí. É estranho dar aula para vídeos fechados, gente. Tá? É muito estranho. Vou falar aqui, é da paternogênese. Eu coloquei ela aqui na parte de sexuada também. A gente falou ali da assexuada, porque quando a gente fala da paternogênese na reprodução sexuada, a gente tem que levar em consideração que nós temos os tipos de gameta. Então, lá na paternogênese, o ovo se desenvolve sem ser feicundado, ocorre em plantas, animais, vertebrados, vermes e insetos. E em plantas ocorre a paternocarpia, como na banana. Não precisa ser até esse nome não, tá? A paternocarpia é a separação, é a divisão. Ok, galerinha? Olha lá, um outro tipo de reprodução sexuada, pedogênese, que é o desenvolvimento de óvulos em indivíduos ainda na fase larval, tá? O óvulos, eu não aguento isso. Alguém rabiscou aqui? Eu vou ter que descompartilhar pra compartilhar de novo, tá? Só um momentinho. Procurem não mexer na tela, por favor. Às vezes eu esqueço de bloquear aí, ó. Olha lá. Então, pedogênese. Desenvolvimento de óvulos em indivíduos ainda na fase de larvas. Os óvulos originam indivíduos por paternogênese e ocorrem em alguns insetos e vermes, tá? E eu tenho também a neotênia, né? Que aí é a formação de gametas por estágio de meiose, por meio da meiose. Meiose vocês vão estar vendo lá no nono ano só, a parte de meiose e mitose, pra entender melhor. É a divisão dos gametas em fase embrionária, tá, gente? No caso aqui, ele colocou no estágio de larva, com as gônodas maduras. Gônodas são os órgãos reprodutores. Os gametas são fecundados e dão origem ao zigoto. E ocorre aí em salamandras, que é o que eu exemplo, a imagem que eu coloquei aí abaixo, que é um indivíduo bem estranho, essa salamandra, tá? Ela cresce assim, ela vai se desenvolvendo, ela parece um girinozinho no começo, mas ela tá se desenvolvendo um pouco diferente, porque ela vai ter aí a participação de membros, tá? Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente tem que falar da formação de vários embriões a partir de um zigoto, que é a parte dos gêmeos, né? Em seres humanos, originos gêmeos, univitelinos idênticos. Ali eu tenho, eu fiz um esqueminha aqui, se vocês quiserem copiar esse esqueminha pra ficar mais fácil esse detalhe, então eu tenho um único ovo ou óvulo fecundado que se divide em duas células. Esse zigoto, ele continua aí se dividindo, né? Ele vai se dividir e formar uma massa celular que se separa, por isso que vai ter os gêmeos. E as duas massas celulares vão originar aí indivíduos idênticos, porque vai ter a mesma carga genética, tá? A mesma divisão. Vai ser aqui placentas diferentes, tá? Os univitelinos, tá? Não sei o caso dos gêmeos da nossa turma, se alguém, um de vocês pudesse se manifestar aí, que tipo de gêmeos vocês são. Se vocês são univitelinos ou bivitelínicos, tá? Univitelínicos, eu falei ao contrário, é uma placenta só, dois cordões umbilicais. Bivitelínicos, duas placentas separadas, tá? Ali eu tenho, no caso dos bivitelínicos, eu tenho dois óvulos, tá? Dois óvulos, dois espermatozoides. No univitelinos, eu tenho um óvulo, um espermatozoide, que houve a divisão. Então, os igotos continuam e se dividem e formam massas de células irrependentes e as duas massas de células originam dois gametas fraternos. Deixa eu ver aqui. Univitelinos, legal, beleza. Que é o primeiro caso, então, da formação de um óvulo fecundado por apenas um espermatozoide. Eu achei que fosse dar tempo, galerinha, de eu terminar aí a parte do capítulo 8, mas não vai dar porque já deu tempo da nossa aula. É muito rápido, Jesus amado. Mas, em todo caso, eu vou estar repassando a parte do capítulo 8, da reprodução sexuada, novamente, tá? Posteriormente, as nossas atividades avaliativas, eu estarei aí corrigindo as atividades do capítulo 7, tanto da apostila como das atividades suplementares. E aí a gente entra novamente no assunto relacionado aí ao conteúdo do capítulo 8. A gente refaz tudinho tranquilamente. Belezinha, gente? Um bom fim de tarde aí, de dia, né? Na verdade, de tarde não, porque a gente tá de manhã. Um ótimo restante de semana pra vocês, um final de semana abençoado, sucesso nas atividades avaliativas. Vou estar torcendo por cada um de vocês e eu tenho certeza que vocês vão estar aí tendo muitos e muitos motivos para comemorar depois dessas atividades avaliativas, porque eu tenho certeza que vocês vão estar se empenhando bastante a respeito disso. em relação às ciências, é a pena do que você fez. Vamos ficar com o áudio, Berto. Beijão pra vocês. Semana que vem nós estaremos juntos. Fiquem com Deus. Ó. Amém. Um beijo pra vocês. Tchau, meu filho. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, pronto. Tchau. Até semana que vem.